Que chance? É pra fazer! Gol! Harry Kane! A torcida pede pro Bernardo Silva. Gol! Vê aqui. Aí, a chapa esquenta! Gol! O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Na pilfe aqui. Gol! Logo! Pega o goleiro, olha o rebote! Gol! Bernardo Silva recebe. Gol! A camisa! Intercepta a bola no ataque. Gol! O placar tava elástico! De novo! 4x4! Gol! 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 Legenda por Sônia Ruberti